nova da federação a mira que vim hablas portugueses sí 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 estou aprendendo sí 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 assim estou aprendendo a ver di me algo di me algo em português a você é um gostosão do caralho é muito 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 crucial que só eu e você pelo menos por enquanto se eu sou eu sou um androide e tu te chamas hank e eu me chamo conor ok piénsalo piénsalo a lo mejor eu tenho uma câmera em meu ojo direito e te estou gravando todo o tempo e tu eres o que está investigando e não te das conta é broma 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 eu me sinto bem se tuviera um ojo robótico eu acho que o sentiria ok me rar me los olhos de nós vie Athens e metros olhos virados os быть meus amigos me rzelos Ah, chavito! Ah, chavito! Ah, chavito! Ah, chavito! Esa não era leite de burra, chavito! Não, esse aqui eu vejo bem na live dele. O viste? O viste? Não! Como não o viste? Se oíste! Não conseguiste! Eu... Eu... Eu consegui, culero envidioso! Não, 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 não. Ok. Olha, olha. Este é... Clemine... Oh, não! Guapidão! Desculpa, desculpa, desculpa! Que machiroso! Rixas! Rixas! E agora? Mira! Cadê? O jogo travou na hora! Mano... Meu jogo travou na hora! Meu jogo travou na hora! Meu jogo travou! Meu jogo travou! Algo deu errado! Meu jogo travou! Meu jogo travou! Meu jogo travou! Meu jogo travou! Borrei meus pantalones! Não! Que hice? Não! Que? Me quitei os pantalones e os borrei. Por accidente. Puta madre! Os pantalones? Sim! Não! 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 Eh... La eminencia! Não! Guapito! Não! Eh... Cucurucho! Me das outros, por favor! Cucurucho! Ei, Cucurucho! Cucurucho, tira paro, por favor! Cucurucho, por favor! Cucurucho! Vámonos a conseguir outro! Vámonos a conseguir outro! No, no, no! Que me los de él! Es que... No, no, no! No, no, no! No, no! Es que los que me dio él salieron defectuosos! Estaban mal de fábrica! Eu não acredito nisso! No lo creo! No lo creo! Yo, yo lo creo! Yo lo creo! Cucurucho! Unos de chill! Cucurucho, por favor! Por favor! Cucurucho! Unos! Unos! Unas así! Mira! Si yo consigo... Tú mereces... Los pantalones de vuelvo! Unas y a no! Y a valeu madre! Si yo lo voy a conseguir! Richard Alisson! No, peraí! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Eu fui arremessado... Eu fui atacado... Eu nessa was preparado! Eu preciso da música! Yo preciso da música! Eu preciso da música! Não, non, non... Essa não valeu! Eu fui atacado! Essa não valeu! Essa não valeu! Essa não valeu! El dios de las caídas. El dios de las caídas. Essa não valeu, essa não valeu. Fui atacado. Fui trapaceado. Agora, essa que vale, essa que vale. Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Agora. Não! É o único que... Não! Malo, malo. Lo vi todo. Lo vi todo. Está bugueado, está bugueado. Me vamos a quebrar. Ok, mira. Mira, mira, mira. Hagámoslo de menos altura. Mira, aqui. Aqui, mira, ven. Sube, sube, sube. Ven aqui, ven aqui, mira. Ok, ok, ok. Ven aqui, ven aqui. Ok, ok, ok. Hagámoslo de menos altura, mira. Aqui. Un poquito más, un poquito más. Un poquito, un poquito. Un poco más, un poco más. Un poco más, un poco más. Ok, ajá, ajá. Aquí, aquí. Ok, aquí. Ok, ok. Espera, espera, espera. Perdón, estornude. Salud. Gracias. Ok. Ok, ahí va. Ok? Voy yo, observa. Ok, ok. Observa. 3, 2, 1... Ai, pendejo... Mira. Ves? Ves? Todos lo hicimos. Todos lo hicimos. Pronto, pronto, pronto. Agora merece. Você merece seu pantalones de volta. Exactamente. Merece suas calças. Gurucho.